Música Isso mesmo, então hoje eu estou fazendo esse vídeo com o primeiro unbox de recebidos aqui do canal Eruditando e o recebido de hoje é um pacotinho aqui da editora Aletria que eu acabei de receber e fiquei muito feliz e vamos lá, eu vou fazer aqui, vou abrir um pacotinho bem bonitinho com a lobo, todo colorido vamos lá, já abri aqui só para facilitar e nesse pacotinho, vou tirar aqui o envelope olha, o livro veio bem embaladinho e já estou vendo que tem um marcador, eu adoro marcadores vem o marcador do Pequeno Príncipe, olha só que lindo olha, vou mostrar aqui mais direitinho para vocês e aqui no verso cheio de estrelas bem lindinho nossa, amei esse marcador ai, gostei demais e além do marcador, veio este livro gente, foi muito surpresa, eu não esperava receber muito obrigada A Letria Editora A Grande Fábrica de Palavras esse livro, capa dura tá, que já tem uma ilustração aqui de desenho, ou seja, adoro gosto muito de desenho que tem, ilustrações acho bem dinâmicos e A Grande Fábrica de Palavras da Agnès de Lestrade Valéria do Campo com a tradução de Carlos Aurélio e Isabelle Garmin olha só aqui vou mostrar aqui a lateral para vocês veio só um pouquinho assim e aqui atrás tem um pequeno textinho aqui que é a sinopse né aqui atrás tem outra ilustração e eu vou abrir logo aqui que eu estou curiosa para ver como é aqui dentro gente, eu coloquei minha tesoura consegui gente ai, olha essa capa bastante parabéns olha eu não vou mostrar muita coisa porque eu vou ler esse livro tem muitas ilustrações, gente muito desenho, eu adoro não vou dar spoiler não vou mostrar o livro antes de eu ler eu vou ler esse livro e depois eu volto aqui no canal para fazer uma resenha e comentar dessa grande maravilha que eu já amei de cara nossa, esses desenhos estão muito lindos essa capa, esse livro está todo lindo então esse foi o recebido de hoje espero que vocês tenham gostado se vocês não conhecem a Letria Editora sigam eles no Instagram vou deixar o Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo tá para vocês verem mais novidades e também nos sigam nas redes sociais no Instagram, no Facebook aqui no YouTube se inscreva no canal para receber as notificações quando tiver um vídeo novo comente aqui se você gostou do vídeo o que você acha se você já conhecia a Letria Editora e esperem aguardem que logo terei resenha desse livro muito fofinho que eu já gostei então é isso esse é o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado até a próxima e fui! Tchau! 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 Tchau!